Meu coração Bate forte, muito forte Bate forte, muito forte Mas é só quando te vejo Se não te vejo Bate forte, muito fraco Bate forte, muito fraco Vou saltar o teu beijo Meu coração Bate forte, muito forte Bate forte, muito forte Mas é só quando te vejo Se não te vejo Bate forte, muito fraco Bate forte, muito fraco Com saudade do teu beijo Quando me beijo A minha pressão aumenta Meu coração não aguenta E vale muito acelerado É que você tem um jeitinho Tão tem gozo Sabe me beijar gostoso E conhece meu contrato Meu amorzinho Meu coração se agita Quando você me excita E me faz de gato e sapato Meu amorzinho Meu coração se agita Quando você me excita E me faz de gato e sapato Meu coração bate forte Bate e bate muito fraco Bate e bate muito fraco Mas é só quando te beijo Se não te beijo Bate e bate muito fraco Bate e bate muito fraco Com saudade do teu beijo Quando me beijo A minha pressão aumenta Meu coração não aguenta Se não te beijo Se não te beijo Se não te beijo Bate e bate e bate Bate e bate muito fraco Bate e bate muito fraco Com saudade do teu beijo Meu coração Meu coração bate e bate muito fraco Bate e bate muito fraco Bate e bate muito fraco Mas é só quando te beijo Se não te beijo Se não te beijo Se não te beijo